Presidente. Agradeço ao deputado Flavinho, passa a palavra ao deputado Tadeu Alencar, logo após o delegado Edson. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos de volta aqui aos trabalhos parlamentares, depois de um rápido recesso que não foi bem compreendido pela população brasileira. Amanhã, neste plenário, nós vamos estar enfrentando uma discussão, uma discussão inédita de um lado, porque pela primeira vez na vida brasileira, o Ministério Público Federal, pelo seu Procurador-Geral da República, ofereceu uma denúncia contra o Presidente da República, por corrupção passiva. Então, isso é gravíssimo e não pode o Brasil, que embora não esteja nas ruas, as pessoas não estão nas ruas, mas estão em casa indignadas, desencantadas com a política e é importante que o Parlamento Brasileiro se valha dessa oportunidade para resgatar a confiança do povo e oferecer não o julgamento antecipado do seu Presidente da República, mas a oportunidade do Brasil vê esclarecida pela Suprema Corte Brasileira, as acusações graves que são imputadas ao Presidente da República. Nós vimos diálogos espúrios, vimos malas de dinheiro, vimos o Presidente da República assistir impassível à revelação de crimes praticados por dirigentes de poderosos grupos econômicos desse país. E, no entanto, nós estamos aqui tentando impedir, blindar e proteger o Presidente, naquela que seria a seara onde ele vai ser, onde essa instauração do processo penal deve ser feita perante o Supremo Tribunal e ele ter a oportunidade, como qualquer cidadão brasileiro, de promover a sua defesa. Se qualquer acusação pairar sobre qualquer servidor público, sobre qualquer brasileiro, evidentemente que ele tem que ser investigado, ainda mais se tratando da principal função pública desse país, que é a de Presidente da República. Não é aqui um julgamento antecipado, mas é o desejo da sociedade brasileira que desaprova o governo do Presidente Temer em mais de 95% dos brasileiros. Desaprovam por uma pauta antipovo, por uma pauta que retira direitos sociais, que retira conquistas sociais duramente conquistadas, mas que, acima de tudo, se submeteu a sérias e gravíssimas acusações que lhe pesam. Por isso, é dever desse Parlamento, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados e povo brasileiro que nos assiste. Vocês vão acompanhar e o controle social será fundamental para fazer com que esse Parlamento cumpra o seu dever de fazer com que essa denúncia seja aceita, que se instaure no Supremo Tribunal Federal o processo penal por crime comum e que possa o povo brasileiro ver sua excelência ter a oportunidade de se defender, como qualquer cidadão desse país, promover a sua defesa e mostrar que, de fato, essas acusações são infundadas. Por isso, Sr. Presidente, para concluir, eu faço aqui, digo aqui a posição do Partido Socialista Brasileiro, que com muita clareza, pela sua executiva nacional, a unanimidade, defendeu a renúncia do presidente da República, defendeu, subscreveu um dos pedidos de impeachment que permanecem por serem apreciados por esse Parlamento e também apoiou o movimento pelas eleições diretas, que devolve à população brasileira a oportunidade de restituir da sua cidadania poder escolher o seu presidente. Amanhã o PSB estará aqui orientando pela posição que foi adotada pela executiva nacional, que não há dúvida quanto à posição partidária, embora haja companheiros do nosso partido que tenham posição diversa. Mas a posição do Partido Socialista Brasileiro foi, com muita clareza, colocada, inclusive, no seu programa, agora no final de junho. Por isso, estaremos aqui cumprindo o nosso dever, a nossa tarefa em respeito à moralidade pública. Agradeço o deputado Tadeu Alencar, o deputado Jorge Tadeu Alencar, para fazer um breve registro e logo após o delegado... Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui parabenizar o...